Fala galera, quem tá falando aqui é o Tote e o Rico e hoje a gente vai jogar Brookhaven Então já deixa seu like, se inscreve lá no nosso canal, manda uma mensagem lá no cinto também Compartilha esse vídeo lá com seus amigos, aperta o sininho lá nas notificações Então bora pro vídeo galera E o Rico Galera, o Roblox é muito bugado Eu comprei um, várias roupas, cadê minha Azul, Roblox aí O que vocês acham galera? Gosto do meu Roblox e cadê minha Azul Cadê minha Azul? Cadê? 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 Ah, vai lá, sei que você não vai te matar. Não, sei que você não vai te matar. Ah, tem nada. Eu falei a sua casa, você falou, é, minha casa tem. A gente usa a casa dos outros como a sua casa. Você está usando a casa dos outros como a sua casa. Não, eu sei. Entendi. Olha a sua casa aí. Mas como dá pra você colocar piscina aí? Tá assim? Então, o que eu falei? Que dá pra você colocar. Não dá vapor, não. Como? Ah, você tirou. Você tirou. Você tirou. Vou guardar seu carro. Você tirou, eu vi. Eu vi, eu vi, seu suspeito. Eu vi. Eu vi você nadando. O que é você nadando? Não, não pode se... Não é. Não pode. Não, tá fingindo de ser pobre, né? Né, sim? Olha isso, tá fingindo de ser pobre. Vai, invadir-se minha casa. O suspeito. Já peguei. Já peguei. Mas não vai se lá, não vai ficar só pra saber. Não. Ele tá... Nossa, eu não tenho que... É mesmo. Olha lá, galera. Vocês viram? Ele tá vindo de ser pobre. Pai, tá na minha casa. Se eu vi. Olha, se eu fosse mil aqui a velocidade, eu ia voar. Já peguei. Agora é isso aí. Pai, deixa eu sair do Capitinho, pode cá de Capitinho. Rapitinho, tô a tocha. Rapitinho, galera. Oh, bem-vindo, já. Bem-vindo. Que guaii. Ah, sim! Pai, deixa eu ir aqui pra cá. Incêndio, que pagam isso? Ah, toma banho, a caga é minha. Oh, pro que é, vitor, calma. É, só pra ver o que que é. É isso. Vamos. É um suspeito. É muito suspeito. É muito suspeito. Ele quer roubar meu dinheiro. Cadê ele quer? Cadê ele? Olha lá na pracinha, olha lá, galera. Ali, ó, lá na pracinha. Lá na pracinha, ó. Hum, suspeito. Hum, suspeito. Eita. Eita, pira. O que que aconteceu? Hum, eita. Eu acho que uma coisa tá aberta, é? Eu vou relaxar agora. Hum, suspeito. Olha o suspeito, vem. Olha o suspeito do Ico. Não, suspeito. Não, não tem cara. Oxi. Ah, ah. Vai pra do nada assim? Vai pra do nada, ô, tio. Eu sou o dono. Eu sei que é você. Você tá apertando aqui na tela? E eu vi aí, tá? Você tava na praça. Hum, não. O que que foi? Eu quero estar! Pra quê? Eu tô com fome, que não menta! Eu tô com fome. Eu tô com fome, que é uma banana. Hum, vem, vem. Uh, anelinho. Tu tá com fome? Uhum. Pega uma maçã. Quero doer. Uh, eita. Tu tá com fome? Oh, pega uma maçã de vida. Acabou? Uma martíta só comi. Acabei, né? Tu tá com fome? Uhum. Tom, toma um dorito. Hehehehe. Você tá fingindo de ser pobre? Vou comer minha comida. Ah, 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 ah. Você vai comer tudo minha comida? Valeu! Ah, não. Ah, 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 ah Acerta, acerta Mas quase, quase foi igual no Robi Aí Calma aí Calma, calma Calma, calma Não sou bandido Louco, famílios Eu vou ficar lá Ah, tô indo na minha casa Eu não tô indo na minha casa Não, 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 velho, eu vou te matar Eu vou te matar Tu tá na minha casa Eu tô vendo, eu sei, eu tô vendo Tu tá assim na minha casa, eu tô vendo, tá? Tá? Tô vendo, tô vendo Rico, uma pergunta Por que você tá olhando tudinho ali Eu não posso olhar no seu, hein? 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 Vai, sai-se da minha casa Eu já saí Cadê você? Eu já saí, cara Onde você está? Eu já saí Mas aonde que você está? Eu posso falar? Vai Eu tô no negócio de... De Google na sua cidade Tá nada Oi, senhor Esse menino é um negócio de procurar, fantasma Terecoce Uh De procurar, né? Uh Terecoce Uh Terecoce Tipo, escolar, né? Ah, vou matar mais uma pessoinha aqui Uh Ah, como? Para que o que acontece E tu fica assim, ó Paralisa Oh, que pequeno Que pequeno Que pequeno Uh É aqui É aqui, Tati Ah, tem piscina aqui Só que não é só piscina Galerinha Vamos aqui Hum Por que você está um rojão Eu vi Acho que dá para subir aqui Acho que é o que acontece Ah, não dá Uma coisa Tô conseguindo apertar o botão Ah, galiquinha Ai, galiquinha Ai, galiquinha é esse? Tá ligado, mosquito Vai trabalhar no mosquito Aí, ó Nossa Olha, relaxando Ai Ficou assim Aqui pra mim Relaxando Nesse espirinho Olha isso Passando Um jornal E a gente aqui Ai, carica Caraca Tempo de chuva Até o meio-dia Até o meio-dia Toma um banho de chuva Toma um banho de chuva Uh Vou naquele cimentério, né? Pegar mais comidinha Queridos Tá comendo cimentério Qualquer coisa é isso? Hum O que foi? Eu quero ir Pra quê? Pra visitar Pra visitar o caramba Tu some aí na minha casa O povo está ali Lá voltando Tá Eu quero relaxar Eu quero Deixa eu relaxar Eu nem sei O que é O povo Dessa casa É verdade Eu não almocei Hum Não, nem sim Não Não Então tá sofrido Se você Não Não Agora eu morri de verdade Agora eu morri de verdade Você e a menina morri Caraca Você tem casa Não tem casa Não 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 Tu não tem casa Quem gostou da minha caixa elefanta Dá palma Eu Então dá palma Morte-se palma infinita A minha mão também vai ficar morrendo Eu custei 100 mil reais Caraca É verdade É verdade Sim É verdade É verdade É verdade que eu saí Olha aqui Pra trocar de casa Pra trocar de casa Aham Sei Entra Não tem... Não tente como fazer Para eu te amar Eu Vamos tomar banho Vamos tomar banho E é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueça de se inscrever no canal Um abraço Um abraço Um abraço